No ar, show de basquete na Pola Esportiva. Noite da quinta-feira, 24 de novembro, o paulistano recebeu o Brasília pela sexta rodada do Novo Basquete Brasil. E o time visitante aprontou com a equipe da capital paulista. Venceu o jogo por 90-74 e manteve a terceira posição no campeonato, atrás de Flamengo e Vitória. Ao final do jogo, o pivô do time do Brasília, Lucas Mariano, contou como foi a partida para os ouvintes da Rádio Pola Esportiva. Acompanhe. Estando por por em 74, Unicelb, Brasília 90. Estou aqui com o jogador Lucas Mariano, número 28, o pivô da equipe de Brasília, que vai conversar com os ouvintes da Rádio Pola Esportiva. Vamos ouvi-lo. E também agora saber que esse jogo de sábado é muito importante, não é donado. Pouco time também, já em Sorocaba, que lá é muito difícil de jogar. Mas a gente vai lá com a besseguida, ver o que a gente fez de bom e de ruim nesse jogo. E o melhor ainda no sábado, para poder garantir duas vitórias fora de casa. Obrigado, Lucas Mariano, que agora vai ter vir aqui. Lucas, boa noite a você. Boa noite. Parabéns pela vitória no jogo de hoje. O que você atribui a característica da sua equipe, vitória importante, fora de casa, enfrentando um adversário difícil do Paulistano. Que avaliação você faz da partida? Boa noite. Boa noite. Eu faço avaliação como a equipe inteira, né? A gente vem trabalhando muito forte na defesa. E acho que foi essencial para a gente sair com a vitória hoje. E também o ataque a gente fluiu, as bolas caíram. Mas isso é tudo junto lá atrás da defesa. Sabendo que aqui é muito difícil de jogar no Paulistano, que tinha que marca forte, igual a gente. Mas a gente soube manter o jogo e sabendo ganhar o jogo. Agora focar para o próximo jogo em sábado e saber que é outro jogo e ficar a segunda vitória fora de casa. Percebi que no terceiro quarto, principalmente, até a metade do terceiro quarto, o jogo estava meio que pau a pau. A equipe do Paulistano errou dois ataques e vocês aproveitaram e fizeram duas cestas de três. Aí depois foi mais fácil e vocês puderam administrar melhor a partida no quarto período? Exatamente. A gente veio muito falando nisso. O time do Paulistano é um time que vai muito no rebote e também está muito rápido em contra-ataque. Uma característica interessante que é igual a nossa, só que a gente soube manter hoje isso que eles fazem de bem e conseguimos colocar isso em cima deles. Nós também temos o Fulvio, o Véreo, que todos sabem dar o primeiro passo muito bom e sair bem para o contra-ataque. E acho que isso foi muito importante. Igual a gente disse, foi bola fácil que a gente desperdiçou e também muito nosso lucro a gente também acertou hoje. E é isso. Agora, botei a cabeça, esqueceu esse jogo e com a mentalidade de ganhar também o Sorocaba. E que avaliação você faz no NBB, agora o próximo jogo contra a Liga Sorocaba, das outras equipes? Quais são as equipes que você acha mais fortes e que podem dar trabalho para a equipe do Brasília nesse NBB? Acho que todos os times são um time competitivo, um time difícil de se jogar. Ainda mais fora de casa, por exemplo, o Sorocaba, poucos times ganharam também, porque é um time difícil. Sabemos que um jogo fora de casa é pressão, um árbitro também não pinta muita falta, não está certo, porque o time comandante está jogando também. Mas a gente tem que saber também lidar nesses estresses do jogo. Então, sabemos que cada jogo é difícil, não tem nenhum jogo fácil nesse NBB. Sabemos que qualquer time pode ir fora de casa, ganhar de qualquer um. Então, a gente tem que manter esse controle do jogo, entrar com o pé no chão e trabalhar firme no campeonato. Só que obrigado, parabéns pela vitória. Obrigado, boa noite. Este Lucas Mariano, pivô da equipe de Brasília, falando a Rádio Poliesportiva. A arte do esporte. Rádio Poliesportiva. Rádio Poliesportiva. Obrigado.